Mesmo um filme sendo bom ou ruim, em alguns momentos existem algumas cenas que não fazem tanto sentido assim ou são extremamente ridículas. E é justamente isso que vamos falar nesse vídeo, as cenas mais ridículas de Um Lugar Silencioso Dia 1. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vinda ao canal. Esse vídeo vai estar cheio de spoilers do filme, então se você ainda não assistiu, fique por sua conta e risco. E mais um aviso, esse vídeo aqui não é para afirmar que Um Lugar Silencioso Dia 1 é um filme ruim, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você realmente quer saber a minha opinião sobre o filme, eu fiz uma crítica aqui no canal que eu vou deixar aqui na descrição e no card, então é só conferir. Mas agora, sem mais enrolação, bora para as cenas mais ridículas de Um Lugar Silencioso Dia 1. Se você já assistiu a algum filme de Um Lugar Silencioso Dia 1, você sabe que fazer silêncio é algo extremamente importante. Porque qualquer barulho pode ser fatal para os personagens, já que os alienígenas desse universo não enxergam e são guiados pelo som. E aqui em Um Lugar Silencioso Dia 1, as regras são a mesma, só que parece que essa lógica só funciona quando quer. Mas melhor do que eu ficar falando, eu vou mostrar para vocês. E eu separei duas cenas que comprovam o que eu estou dizendo antes de mostrar de fato como que essa regra só funciona quando ela quer. Então, prestem bastante atenção. Vocês perceberam como os personagens estavam extremamente cuidadosos aqui para não fazer nenhum barulho, né? Agora vejam essa outra cena. Perceberam como esse simples barulho de sininho e da personagem correndo já chamou a atenção de um alienígena? Pois é, qualquer barulho é fatal aqui. Mas então, o que será que aconteceu nessa cena aqui? Apareceu um alienígena logo em seguida por causa do barulho dos passos deles? Não! Alguns minutos atrás estava praticamente todo mundo andando na pontinha dos pés. Mas pelo jeito agora os alienígenas estavam dormindo. Mas vocês sabem o que é ainda pior? Esse pessoal queria mesmo acordar os bichos. Porque logo na cena seguinte, esse doido aqui grita. E agora apareceu um monstro, não foi? Pois é, eu também não entendi. Mas sei lá, talvez tenha sido porque estava um barulho muito grande da ponte explodindo lá atrás. Ou quem sabe era o horário de descanso ali dos monstrão. Será? Mas sabe, essa nem é a pior cena. Na verdade, a próxima é que me deixou fazendo cálculos igual a Nazaré enquanto eu assistia. Mas antes de eu colocar aqui para vocês verem, deixa eu dar o contexto do que estava acontecendo ali no filme para vocês não ficarem confusos. A protagonista Sam está escondida com outras pessoas em silêncio total e está de boa, modo de falar né, porque não tem como estar de boa nesse momento. Mas enfim, ela está de boa com um amigo dela que é enfermeiro. Quando de repente, falta energia no prédio e um gerador começa a funcionar fazendo o maior barulho. Nesse exato momento, a Sam e o seu colega correm para ir desligar o gerador. E sim, eles correm e mais uma vez os bichos não aparecem. Mas se vocês acham que parou por aí, eu vou colocar a próxima cena e eu quero que vocês prestem atenção em como esse gerador faz barulho pra caramba. Vocês viram né? Vocês viram como esse gerador faz barulho pra caramba? E com certeza agora, veio um alien. Veio um alien né? Não, não veio. Outra vez? Algum tempinho atrás, um gatinho encostou no sininho e brotou um bicho em seguida. E agora com esse barulho todo, ninguém nem apareceu. Mas vai saber, talvez os monstros não gostem tanto assim de gato. E gente, eu gostaria de dizer que acabou aí. Mas tem a cerejinha do bolo no fim dessa sequência do filme, que foi o momento que eu falei que fiquei igual a Nazaré. Porque logo depois que o enfermeiro finalmente consegue desligar o gerador e fazer com que aquele barulhão parasse, eles ficam super felizes. E aí, acontece isso. Vejam mais uma vez. Então já sabe né? Se você tiver no fim do mundo com bichos que não enxergam, mas que são guiados pelo som, cuidado com a blusa de vocês. Porque ao rasgá-las, elas fazem mais barulho do que um gerador de energia. E apesar de eu achar essa a cena mais ridícula do filme, que me tirou enquanto eu assistia, tem mais ainda pra falar, viu? E a próxima nem é tão ridícula assim, mas é um daqueles momentos que não fazem tanto sentido. E mais uma vez dando contexto, agora vamos falar sobre o momento em que a Sam está fugindo com seu gatinho Frodo e o gato acaba fugindo dela. Logo em seguida, o Frodo se encontra com o segundo protagonista do filme, o Eric. E aí tá rolando o maior caos na cidade. Pessoas morrendo, bicho vindo de todo lado, poeira pra todo lado. E o que o Eric faz? Ele segue um gato. É, com toda certeza, essa é a coisa mais sensata a se fazer. Ficar seguindo um gato. E como se isso já não fosse totalmente estranho, ele também fica seguindo a coitada da Sam, que não para de falar pra ele parar com isso. Se eu estivesse no lugar dela, com certeza eu ia achar que ele é doidão. Ele tem toda a razão. E vocês lembram que no começo do vídeo, eu falei que a gente ainda ia falar sobre o gatinho Frodo? Então, deixa eu falar. Eu nunca tive um gato, mas com toda certeza, eu já fiquei perto de um gato e já vi gatos em várias situações. E assim, eu tenho praticamente certeza que os gatos miam bastante, principalmente se estiverem assustados. Mas vocês perceberam que o Frodo já tinha sido adestrado antes mesmo de todo mundo saber que os alienígenas iriam chegar na Terra? Porque ou ele foi treinado antes ou ele tinha algum problema nas cordas vocais, coitado. Porque esse gato não miou em nenhum momento do filme. Até mesmo diante de uma situação dessas. Vocês vão me dizer mesmo que um gato normal não teria miado e saído em disparada nessa cena? Por isso que eu realmente acho que o pobre Frodo tinha algum problema nas cordas vocais. Quais dessas cenas vocês acharam mais ridículas ou sem sentido? E ó, até tinha mais alguns momentos e cenas aqui no filme em que o barulho que os personagens fizeram foi totalmente ignorado. Mas eu não quis trazer aqui pra não ficar sendo tão repetitiva quanto a isso. Se vocês gostaram desse vídeo já deixa seu like e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo porque eu pretendo fazer outros vídeos como esse sobre outros filmes aqui no canal. E muitos outros também. Muito obrigada por ter me assistido e até mais!